Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Começou a jogar futebol, começou a se dar bem no campo e é uma das apostas do Juninho para o Campeonato Paulista. Muito legal, né? Tem quatro garotos que começaram na categoria sub-17 de Ituano, já ajudando o time de cima, já ajudando o Roberto Fonseca. Aí o capitão do time de Ituano, joga Marcinho Guerreiro. O Patrick cruzamento pela esquerda, o Marcão caiu. . . . . . . E aí